bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar desse perfume o musky fresh da avon mas antes de começar eu já quero convidar para você se inscrever nesse canal deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos beleza então o musky fresh é um perfume aromático folgério masculino da avon na composição tem bergamota limão artemísia lavanda gerânio almisca e patioli eu sei que existe uma grande quantidade de pessoas que têm preconceito com essa marca mas eu sou grato a avon por disponibilizar bons produtos de preço bem acessível sentir o cheiro dessa fragrância é que é algo meio nostálgico me traz boas lembranças do passado e na prática o musky fresh tem uma potência impressionante de frescor o musky fresh é um dos meus preferidos da marca o cheiro do musky fresh lembra a produto de cuidados pessoais do homem como gel de cabelo gel pós barba traz aquela sensação de banho de limpeza um cheiro herbal uma sensação revigorante é o que eu posso afirmar sobre o musky fresh sobre o desempenho a fixação é de quatro horas e a projeção é de 30 a 40 minutos no passado o desempenho era melhor mesmo assim não podemos exigir muito devido a ser um produto bem barato nesse frasco aqui eu só paguei apenas 30 reais minha indicação é para o grupo masculino de qualquer idade e eu resumo o musky fresh como algo simples mas com o melhor custo benefício da perfumaria brasileira uma nota de 0 a 10 eu vou dar nota 10 para o musky fresh e parabéns ao fabricante avon enfim eu quero agradecer por você ter visualizado esse vídeo na descrição eu vou deixar bastante link de outros vídeos interessantes é só clicar e assistir e mais uma vez não esquece de se inscrever nesse canal de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos valeu pessoal até o próximo vídeo